Você já pegou o jornal que você vai ver, e todos os jornais têm seu estilo de literatura. Então, sempre é detalhe, detalhe. Então, é muito importante editar e formar a literatura bem. Então, tem muitos verbos, o clássico é se é maiúscula depois de dois pontos ou não, ou se vão, se é A ponto, espaço, T ponto, ou se é A ponto, T ponto. Tem detalhes, incluir o eixo, ou se dá o volume, mas o número, às vezes sai entre parênteses depois do volume. Está bem incluído, mas seja consistente. Então, vamos ver exemplos. Estou com um estudante nativo americano com 20 anos de escola em inglês. Então, para a gente faz pouquinho. E isso já é a versão final de um manuscrito que vai solveter. E é muito fácil. Vai ser assim. Ah, ok. Ok, vamos começar a brincar. Downloaded from, downloadable, from. Ok? Isso é uma página. Mandei isto para ele. E acho que entendiu que ele sacou premio de ouro e mais erros. N ponto, espaço, J ponto, sem espaço. Itálica ou não para nome do jornal. É como, vocês têm isso de, para meninos encontrar os 10 animais neste diseño? Então, é assim. Vírgula depois ou não? Negritos ou não? Ah, isso é um... Isso é um... Isso é um... Mas tem uma coisa extra que não está visível. Veja aqui, nome completo, nome abreviado. Aqui, as maiúsculas em cada palavra e aqui não. E o famoso, maiúsculas depois de dois pontos ou não. Ok? E a gente fica corrigindo isto. Se você, o autor, não faz, o orientador tem que fazer. E o orientador chega de mal humor o dia depois. Ou o editor faz. E se é editor ou parceiro que nota os problemas. Se é, assim, decisão... Pode sim, pode não. A literatura assim dá para não. O tema é trabalho. De novo, endo é boa a ideia. Mas você tem que redicar de entrada. Quando você está construindo a base. Não quando você está usando a base. Vamos ver isso. Vamos ver isso.